Olá pessoal, mais um videozinho do Coelho Peludo Gamer Jogando e demonstrando dessa vez Ah, tá muito alto, acho, não sei se você ficou muito alto no vídeo Aí, melhorou Jogando e demonstrando dessa vez o jogo Helllet Lose Helllet Lose Que é, na tradução literal, é inferno solto É um jogo de guerra, com um ambiente gigantesco Né, vamos começar aqui É um ambiente gigantesco, tipo o Battlefield da vida Tem o Multiplay, Alistar-se, ó Tá tudo em português Barracos, opções, vamos ver as opções antes Chegabilidade Deixar tudo no automático Se ficar travando, tem que ficar mudando Só vou diminuir, de repente, o volume da música aqui é muito alto Vou ser feito isso um pouquinho Tá Então, esse jogo, ele é meio pesadinho Não é tão... Né Né Tão livre assim, tão sereno Ele tem Multiplay até de 100 pessoas, 50 a cada lado Então, eu vou me alistar... Um... O que tem é um ping baixo? Não tem, não Tem ping baixo, mas... Zero pessoas Aqui Estar... Lugar da... Breton Ground Entrar no servidor Ele é basicamente um jogo de guerra Ele... Ele... De onde é mesmo? Ele é... Se passa aonde, não me lembro Acho que... Frente Oriental, acho É, se não me engano, é Frente Oriental Essa é a Primeira Guerra, né No caso, né Então... Vou ler as principais características aqui, tá bom? Ó Luta na Batalha Multiplay épicas de 50 vs 50 Dois Game Mods distintos Cinco players, tá Tem que esperar cinco players Tem... Offesave Warfairy Nove mapas com mais frequências Pousam na... Na... Praia de Othorana A luta através do Oceano Ocerante E blá 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 A floresta Tá Vamos aqui É... Nunca lute mesmo batalha duas vezes Interessante Noventa e nove variações de pontos de captura por mapa Caramba Desempenhar e dominar Uma ou mais... Diz... Diz... 14 funções únicas 14 funções únicas 14 funções únicas? Caramba! Tipo... É oficial, médico, mecânico de armas, mecânico de combatente É... Comandante, tripulante, atirador 14 funções, tá ligado? É... Eu acho bem interessante, tá? Eu achei bem interessante É o Black Matter Que é desenvolvedora O editor é Team 17 Digital Aquele Team 17, todo mundo conhece Equipe 17, no caso, né? O requisito do sistema O requisito do sistema 4 player, vamos logo O requisito do sistema dele é o quê? Windows 7, no Windows 7, básico, né? Ou acima O processador não precisa muito Precisa ser um i3, mais ou menos, tá? Memória 8 GB, né? É o mínimo Então, dependendo do processador Se tiver um processador melhor que i3, a memória pode ser menos, tá? A placa gráfica também, dependendo do processador Mas o gráfico mínimo dele que tá pedindo É um GTX 1050 Ti Ou equivalente Né? De mais ou menos mínimo 2 GB de placa gráfica Mas se tu tiver um processador bom, como eu disse Ele compensa No meu caso, eu tenho todos os requisitos mínimos, pelo menos É... Tem que ter uma conexão, bababá Espaço de mais ou menos 20 GB No armazenamento Ele ocupa... Pra baixar Da Steam Ele ocupa 11 GB pra baixar, tá? Depois que baixar ele instala Então fica mais ou menos 20 GB Mas ele vai atualizando O jogo vai atualizando Porque ele recém tá lançando Ele tá no L acesso ainda Essa versão que eu tô jogando é o beta Não sei se eu vou ganhar a versão completa, mas é o beta Vou deixar na descrição O site da Greenman Com o link do... O site da Greenman Tipo, o link da Greenman Com o jogo pra vocês comprarem se gostarem, né? Dois players Deu pra ver ali que tem servidor local pelo ping 38 ping Com certeza tem servidor local Tia peco de guerra, blá 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 Jogabilidade Hardcore É Hardcore, meu irmão É tipo Arma 3 Não sei se vocês já jogaram ou já conhecem Arma 3 Ele é bem... Tipo, bem realista Bem... Hardcore mesmo O combate, no caso Tomou um tiro tu vai mancar provavelmente Não sei, eu nunca testei Eu vou testar agora Mas pelo que dizem ali é bem realista Vamos ver, é... Jogabilidade Hardcore, ó Deixará em... É... Deixará-lo Em mais de 9 campos de combate icônicos Da 2ª Guerra Mundial 2ª, falei errado Falei que era a 1ª, era a 2ª mesmo Como... Ohana Beach Que é a praia aquela que o pessoal Descia... Que deu muita merda Vou falar bem real Os americanos desciam pela praia Pelos barcos, né Que eles invadiram por trás Deu merda não Pro contrário, né Deu bom, no caso Eles desceram pelo barco por trás da frente de batalha Caretan e Froy Não sei, não me lembro onde é isso aí Está no coração da experiência Inferno Lichluse Veículos históricos, armas e uniformes são intrigamente detalhados Interessante E o combate é tão brutal e sangrento como era no dia Ok O combate ocorre em mapas enormes em uma escala de locais reais de batalha Interessante Recriados usados de fotografias aéreas e arquivos de imagens de satélite Em detalhes impressionantes usando um motor irreal form Que é um programinha Então basicamente o que? Eles pegaram imagens reais do campo de batalha De satélites, blá, blá, blá E fizeram uma escala 1 por 1 Tipo uma escala real 1 por 1 Não sei se vocês conhecem a escala 1 por 1 Mas a escala 1 por 1 é tipo O que está no mundo vai estar aqui Tipo se eu correr 10 quilômetros no mundo Ele vai correr 10 quilômetros aqui Se 10 quilômetros eu correr 10 quilômetros dá o que? Uma hora, duas horas? Eu vou ter duas horas para correr no mapa de 10 quilômetros Entendeu? Por isso tem que pegar carro Tem que pegar os negócios Então é escala 1 por 1 É tudo real Batalha aérea Não é sobre a relação mortes a mortes O trabalho de equipe Não é batalha aérea, eu falei errado Jogabilidade e comunicação é essencial Se for jogar em equipe A comunicação é essencial Tipo Eu vou jogar Eu não vou jogar com comunicação Vou jogar com o pessoal aleatório Então vai ser meio difícil Os jogadores trabalham juntos Sob liderança dos oficiais e comandantes Para tomar alvos estratégicos no campo de batalha E dominar a oposição Hell Let Lose É um jogo que exige trabalho em equipe Comunicação não é só para ganhar Mas para sobreviver Caralho Metagame único Lute pela vitória Olha a musiquinha Olha só Falta uma pessoa Uma pessoa para entrar Uma Uma só Eu devia ter entrado aquele que está com 99 Lá Eu entrei com 98 Aí O último está entrando Menos mal Tá Metagame único Lute pela vitória Rompendo as linhas inimigas E um grande evoluído campo de batalha O metajogo de captura Do setor único Exige que as equipes Tocam Decisões Tocam Trocam né Equipes trocam Comunicam em decisões táticas Contínuas em larga escala Sobre onde atacar e defender Gerecer Gerenci recursos Sobre elementos E chamar apoio Para chamar apoio Bombardeios Novos veículos Corridas de Espartilamento Que? E para reforçar pontos fortes inimigos do flanco Tá finalmente iniciando 10 minutos para iniciar o negócio E olha que tinha gente hein Faltava uma pessoa só E tinha servidor ali para entrar Com um pinguinho Mais ou menos Ah 100 cair 50 e 50 Vou dar mais uma olhada Depois das configurações Configurações não Mais uma olhada Depois das opções de jogo ali Vê se tem um mapa menor Sim É só 50 e 50 mesmo Se for só 50 e 50 Vai ficar meio sei lá Tá Tem uma opção menor França Normandie Dia D Janeiro 6 É né Junho 6 44 1944 Warfire Vamos para a praia de Itá Iniciar Iniciar Vamos Ela não pode travar só nem problema de negócio Iniciozinho assim provavelmente é normal Dá uma travadinha marota Foi Acho que tem isso O somzinho já tá Aí Tô na praia Será que vai travar? Acho que vai ficar bugadão Não Estados Unidos ou Alemanha? Hummm Estados Unidos Blindados Hummm Blindados Reconhecimento Comprar Pior que tá tudo com coisinha Love né? Porque love é love Keeper Tower Fripper Tower Voluntária Unidade Oficial Pipelman Assalto Vou de assalto Acho hein Pipel automático Não Vou de assalto É a primeira vez que eu tô jogando Então Confira Olha Minima ideia Pra onde ir Nem sei o que que é o meu aqui Love Meu love Como é que eu Surgi em esquadrão Esse aqui é o meu esquadrão? Colinas Transporte Surgi em esquadrão Deploy Olha Passou um Cozinha Ah ali É um esquadrão meu Acho né? Ei, careful death He's in DUI behind He just tossed a nade Over the hedge Two on my ping Um If uh If uh Anyone else wants Squad Lead Or When uh Kill comes back Oswalapback Ele tinha uma ropa funcionaria Ele tinha um estrangeiro É um estrangeiro Mas vai para conhecer os pilotos Ele tem um estrangeiro Ele teve um estrangeiro Deixa eu ver se meu som tá saindo pra ali, é real. Não sei pra onde ir... I got a little makeshift outpost for, so... Ah, use C. Tá, tá, meu som não tá fácil ainda, pensei que tava saindo, pessoal. Use C pra voz ou L pra comunicar com essa unidade. Tá nem sei pra onde eu ir, tá bem real. Ó, tá bem realista, hein? Realista pra caralho. Vamos avançar, deve ser pra lá, o pessoal deve saber pra onde eu ir. Tá, tu tem que ter comunicação com o esquadrão, entendeu? Senão vai ficar difícil que nem tá difícil pra mim. Então tem o chat de voz, que é o... pressionar C pra ter chat de voz. Nem sei se esse aqui é o meu esquadrão, não dá pra entrar. Ó, tem um cara lá. Ó, tem um cara lá. Tinha alguém atirando em mim, cara. E eles estão em toda a casa, de novo. Então, onde vem o tiro, cara? Eu vou correr até o médico lá. Eu tomei o tiro. Sai, você tá sendo alvejado. O que tá lá no W-4? Alguém está atirando em você. Ah, vá. É mesmo? No norte. Nem notei. Eu sou assalto, cara. Eu tenho que ir pra cima. Provavelmente nessas trenças. Vou lá seguir os carinha. Alguém explodiu o outro Tomei um tiro Tomei um tiro legal agora Putz do sangue não Parece que eu to malzão Um tiro Tomei um tiro Tem uns carinhas aleatórias falando aí Tem uma florzinha Tem alguma coisa lá Tem o nosso lá Tomei um tiro Tomei um tiro Nem sei onde ta vindo o tiro Nem sei da onde ta vindo o tiro Tomei um 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 Respira Vou fazer um tiro Não posso ficar assim O cara vai me salvar e vou morrer Tomei um tiro Tem provavelmente mais perto lá O cara vai me salvar Ele não vai me salvar Ele não vai Tá, tá muito difícil pra mim, por enquanto Ah, eu dei deploy muito longe Oh, eu dei deploy muito longe Boa missão aqui, acho que aqui vai ser o melhor Tem segundos pra entrar em deploy O que é o seu ping? O L-marker, o move-to marker Aqui é a nossa base, é uma das nossas bases Aqui é o inimigo, inimigo ali Tá, eu vou nascer aqui Não sei qual é o meu Não sei qual é o meu negócio I think I'm going to hit the hold on I think I'm going to hit the hold on C... C... I think I'm going to hit the hold on I'm in this trench back here I'm in the big top I think I got him, he was in the spill box No, he's still in there, he's still in... Sei lá, atirei aleatório, dá pra dizer que eu fiz alguma coisa. Dá pra ver que é muito realista porque, muito barulho, muito realista porque eu sinto o fato de eu não saber o quanto de bala tu tem. E se tu carregar, tu perde o ponto, o pente. Nem sei onde está a minha cantaria. O cara está construindo um negócio ali, que tri, cara. Muito tri, curti, curti. A função dele é construir o negócio. A minha é assalto, a minha é invadir. Bate a tiro ali. Tem um cara de estipar e apenas... ...pensar o cara de estipar, porque ele não tem o cara de estipar. O cara está na frente. Ei, eles têm um cara de estipar aqui, atrás de nós. A gente tem um cara de estipar aqui, mas... Tem um cara aqui de meu lado. Eu vou rotar aqui. Ele está em frente do meu corpo, então... Eu estou indo, eu estou indo. Tem 3 de eles agora. Não dá pra ver os tiros? Eu tomei um tiro da onde? Eu tomei um tiro da onde? Tem outro que está ficando ali, então você vai vir sobre essa ponte. Peguei um. Tomei uma bala perdida, literalmente. Tomei um tiro. Ah, dá pra segurar de chile. Ok, entendi. Você está se afogando Cara, eu estou perdida, eu não sei de onde vem os tiros Posso de noite e dá pra ver Está lá Cara, eu sou um recruta muito chinelão Vou matar aqui Ah tá Beleza Eu escutei o cara morrendo do meu lado Escutei o cara morrendo do meu lado Tá bom Minha missão ia matar um Pelo menos Ah tá tá, deploy Uma coisa está sendo construída aqui Eu não sei onde está meu esquadrão Polinas Sim, peraí, deixa eu chegar ao topo de você primeiro Antes de irmos O Mike O que é que a gente está no esquadrão? Não é uma ideia Que não é aqui meu esquadrão É outra coisa M deve ser L Ah tem a trance Descobre o meu esquadrão Descobre o meu esquadrão Tá, atacando a situação lá Tá, dessa vez eu vou matar um pelo menos Vamos lá Tá, vou matar um pelo menos Vamos lá F*** Eles precisam ir por algum lugar Quanto forte Eu sou um assalto Eu sou um assalto cara Jesus, eles estão pegando assalto Sim, eles estão em frente de mim Como eu coloquei Caramba Eu vi o cara morrer na minha frente Eu vi ele Tchon Tchon É a leve O que é o nome dele? Alex Opa Tchon 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 Eu consegui matar um. Eu matei. Eu vi que eu matei. Tá. Minha missão foi completa. Trinta minutos de jogo. Ideia só pra carregar o mapa. Porque não carregar não digo, mas só pra esperar uma última pessoa entrar. Três minutinhos. Vamos matar mais um. Vamos matar mais um. Eu confio. E inimigo próximo. Não dá pra nem dar um. Colby! Chucando. Ah, f***! Eu mebrou um amigo que ele disse logo depois. Hehehehe. Deixar um quadrão de seis pessoas, né? Até menos que isso. É estranho. É fácil. É, diz que o garrison está sobrevivido. E eu não consigo. A... Able Baker... Tá meio estranho, assim, né? A, B, C, D... É do E. Do E tá lá embaixo. Easy. Do E tá lá embaixo. Oh, eu vei o seu posto. Escola real, cara. Que loucura. O bloco é por aqui. Tem um Zerp. Ah, esse aqui é do meu esquadrão. Você disse que você encontrou o seu posto? Ah, desculpa. Vamos lá. O segundo mapinha ali que apareceu. O mapinha não. Segundo a partezinha ali de cima. Não sei se notaram. A gente tá ganhando. O tanque é nosso? É nosso. Tá aí, o que que eu vou fazer com o tanque inimigo? Se fosse inimigo. O que é? É, eu só vou matar mais um. F***ing ripped me de shreds. Ah, ganhamos. E agora eu quero matar mais um. Sai do servidor. Olha. É muito realista. Muito interessante. E realmente precisa de comunicação. Precisa de muita. Mas muita comunicação. Carinho de recruta. Mas dá pra mudar, ó. Ficar mais velho. Mas não é mais recruta. O Albert. Carinho de recruta, meu Deus do céu. Dá pra personalizar cada um, ó. Assalto, automático. Aí tu upa mesmo. Meio que tu upa, ó. Enemigo, sequinho. Tipo de arma. Uhum. Manual. Chaste de equipe. Isso aqui é meio que uma... Uma ajudinha. Pra mostrar. Funções. Cada arma. Cada função. Comodante de tanque. Vigia. Cada... Cada... Cada função. Tem... Uma arma. E uma função. Totalmente. Táticas. Comunicação. Defesa. Ataque. Ataque. Então... Isso aí, pessoal. Vou deixar o vídeo por aqui. 30 minutos. Muito tempo já de vídeo. Mas... Eu gostei muito desse jogo. De repente eu volte com outro vídeo. Se eu conseguir outra chave pra... Não sei se vai rodar no PC de alguém. Mas vou tentar chamar alguém pra jogar. Tentar conseguir uma chave extra do jogo. E convidar alguém. Talvez o Chris, talvez. Não sei. Não sei se vai rodar no PC dele. Mas... É isso aí, pessoal. Quem gostou deixa o like. Não sei. Eu realmente não sei. Não prometo nada. Não sei se eu vou lançar outro vídeo desses. Não sei se eu vou lançar outro vídeo sobre esse jogo. Não sei mesmo. Tá? Talvez eu jogue comunicação com um amigo. Vai ser mais engraçado. Vai ser mais interessante. Com certeza. Se eu conseguir a chave. E se rodar no PC desse amigo. Que seria o Chris. É. Isso aí. Quem gostou deixa o like. E compartilha nas redes sociais. Se possível. Deixa o comentário aí. Qualquer comentário. Eu fico feliz em responder. E é isso aí. Foi.